Olá, digníssima família brasileira! Eu sou a Clara Aguilar e hoje aqui no As Claras eu trouxe mais uma privizete que eu sei que vocês adoram as entrevistas com os privizetes e essa é a Cristina e a gente vai conversar com ela aqui no hoje. Oi, Cristina, tudo bem? Ô, Clara, eu tô boa! Você tá boa? Você é mineira, né? Eu sou mineiríssima! Ai, eu adoro sotaque mineiro! Eu amo! É, você vai ouvir bastante porque, ó... É a que me creio, né? Minha filha que é mineira e, nossa, eu amo! Eu queria muito ter nascido em Minas pra ter esse sotaque! Que coisa boa! Fico lisonjeada! Eu gosto muito daqui também! Eu aparei aqui umas perguntinhas pra você, pra gente saber um pouquinho mais da sua vida. E eu queria começar falando que você é cangirl, você é bacharel em engenharia civil e você tá cursando história e fotografia. Bom, só no comecinho já dá pra gente quebrar o paradigma daquela galera preconceituosa que acha que cangirl não é inteligente, né? Porque tem muita gente que acha que cangirl tá ali porque foi a única coisa que sobrou pra ela mostrar a bunda, mostrar o peito. Então, conta pra gente quem é a Cristina! Então, sobre quem eu sou, eu acho que eu sou corajosa, eu sou inquieta, sou uma mulher muito verdadeira. Sobre essa questão da mulher não ser inteligente pra estar no queme, é uma baboseira danada, porque a mulher, pra entrar lá, ela vira administradora do próprio negócio. Independente da ação dela no perfil, ela vai ter que administrar a própria vida, ela vai ter que entender de equipamento, ela vai ter que entender de ação na frente da câmera, né? Além de ter um controle emocional danado, se isso não é inteligência. Se não é pra qualquer um, né, Clara? Você tá no Câmera Privé? Vai fazer quatro anos, em dezembro. Como que foi que você começou? O que que você falou assim? Ah, hoje eu quero ser primeiro agora. Então, eu, verdade, foi a vida que me levou pra esse meio, sabe? A vida não é fácil, Clara, principalmente pra gente que é mulher. E no queme, eu vi uma oportunidade de vivenciar a vida mais do que sobreviver, sabe? Eu vi que lá eu poderia ser o mesmo, eu poderia ter direito de ter as minhas coisas fora a segurança, né? Nós trabalhamos dentro de casa, no conforto do quarto. Então, pra mim foi muito tentador, porque eu tenho sonhos. E isso eu vi como uma oportunidade, sabe? É muito bacana ter essa visão. Então, você é aquela cangueão que você bate no peito e que ama ser cangueão mesmo. Nossa senhora, eu sou apaixonada. Eu falo o quê? Eu sou cangueão, não sou qualquer uma não, querida. Eu sou forte. Bom, o pessoal que acessa seu perfil, já dá pra perceber logo de cara que você tem uma personalidade, assim, bem diferente, bem artística, né? E foge totalmente daquele padrão de conteúdo erótico que a gente espera quando a gente vai entrar no site adulto. É verdade. Fica pra gente como que você construiu essa identidade. Fala um pouquinho do conteúdo que você gosta de produzir, pra gente entender um pouquinho. Então, quando eu entrei no queme, eu não me identificava. Eu nunca fui vista tipo, ah lá, Cristina sensual. Eu era vista lá doidinha, olha que menina engraçada. Eu sempre fui vista dessa forma. E, querendo ou não, quando você entra ali, você vê um catálogo. As pessoas vão se interessar primeiramente pelo seu aspecto físico, pra depois entrar no seu perfil e ver quem é você. Então, o que que rolou? Eu falei, olha, o que eu tenho pra vender, além da minha aparência, sou eu. Eu sou o que eu tenho. E eu sou uma pessoa que sempre se interessou pelo diferente. Sempre se expressou muito sobre quem é. Porque eu tenho uma personalidade muito expansiva. Então, eu comecei aos poucos. Eu comecei recitando um poema, que era coisa que eu gostava de ouvir. Eu dançando música que eu gostava do meu jeito, sabe? Não é aquelas danças não, mas é do meu jeito. Então, assim, eu fui construindo isso aos poucos e criando uma coragem de ser quem eu sou. E sobre a minha atuação na minha sala, eu sempre gostei muito de usar áudio que vissem o meu rosto. Porque assim eu poderia mostrar mais ainda quem eu sou. Então, eu acho que o meu perfil é construído na realidade de quem eu sou, sabe? Eu ia até te perguntar sobre o programa da Cristina, que eu vi que você publica todas as semanas, um temático diferente. Conta pra gente o que que é esse negócio. Você transformou o Câmera Privé no YouTube. É, o programa da Cristina é uma loucura. Câmera. Na verdade, vem de um... Eu estava tomando café. Eu sempre quis fazer uns vídeos falando das minhas filosofias, dos meus pensamentos, porque eu acredito ali que o Câmera Privé é um meio das pessoas se identificar. Lá é onde você pode ser quem você é realmente. As pessoas que frequentam, eu digo os usuários, eles não vão ter vergonha de ser eles. Então, tem pensamentos que as pessoas compartilham e não tem coragem de falar. Eu falei, quer saber? Eu já que me expõe do jeito que eu sou. Eu estava tomando café e eu estava pensando num dia... Eu falei, gente, se acontecer uma explosão atômica e eu fosse astronauta e visse tudo acontecendo e fosse o único ser humano sobrevivente, o que que eu ia fazer? E eu pensando nessa bobeira, eu falei, vou gravar um vídeo sobre isso. Aí começou. Então, eu falei, eu vou gravar e o programa da Cristina é um momento de alienação, sabe? Eu acho que ali as pessoas entram para distrair, para fugir a mente. E por que não ver uma coisa que te faça rir, que te tire a mente de qualquer outro pensamento? Ainda mais em tempos atuais, eu acho que desviar um pouquinho o pensamento faz bem, entendeu? Como que é a recepção dos usuários com o seu tipo de conteúdo? Tem, assim, alguma resistência por parte deles ou a maioria se identifica e acha, tipo assim, genial? Então, eu... Desde o início de demonstrar quem eu sou, as pessoas que veem o meu perfil vêm porque gostam de quem eu sou. Então, eu fui muito bem recebida. Eu fui muito... é pé demais, entendeu? Acho que a galera gosta um pouco de mim. Então, isso... Nunca tive problema com essa situação, porque o que eu mostro é a minha verdade, né? Como que as pessoas não vão aceitar o que eu sou? Se não aceitam mesmo, vai embora! Vai pra outra, né? Vai pra outra! Ali tem todo tipo, inclusive eu, então... O que eu mostro, né? Ali é um lugar muito diverso onde as pessoas se encontram. Do mundo inteiro! E é muito massa você olhar uma pessoa e falar, gente, existe gente que se identifica comigo, sabe? Como as mulheres podem se encontrar ali e ser quem elas são. Não existe outro lugar que você possa ser quem você é e ganhar por isso. É verdade. Sabe? Eu amo! Ai, eu sou defensora! Eu amo! Eu defendo completamente! Eu defendo! Porque ali é o meu futuro, é o meu presente, sabe? E fez mudar todo o meu passado. Então, assim, eu sou muito grata. A verdade é essa. É um agradecimento também, tudo que eu faço. Estou muito feliz com essas histórias. E agora eu queria perguntar pra você sobre as suas lives que você faz. Se existe alguma coisa diferenciada também quando você está interagindo com o usuário. Como que é? Sou eu, né? Se não me engano. Eu... Eu... Não digo que seja diferencial. Mas eu... A regra da minha sala é respeito. Eu respeito e eu tenho que ser respeitada, sabe? E nisso há uma troca, uma reciprocidade. E eu acho que é isso. O diferencial também é não ver os clientes como números. Eu vejo eles como pessoas, independentes do valor, sabe? Pode... Porque ali... Tem gente que, às vezes, quer ganhar um bom dia, sabe? Você chegar e falar assim... Ele tem cinco reais. Fala assim... Eu posso te levar pra chat? Bom dia, boa tarde. Como que você está? Eu estou bem e caiu o chat. Essa pessoa só queria ser acolhida. Ela, às vezes, está precisando disso. Então, você tratar as pessoas com pessoas e não como números. Porque isso traz resultado pra gente. Traz um acolhimento e respeito. É... Eu acho que é isso. Não é um diferencial, mas é ter isso como algo primordial, sabe? O respeito. E a pergunta que não quer calar é se dá pra ganhar dinheiro tendo uma abordagem diferente, assim como você. Que é diferente do padrão da maioria das meninas que estão ali. Que fazem show e tal. E... Que tem um perfil diferente. Dá pra ganhar dinheiro mesmo? Com certeza. A minha renda atual toda vem do câmera privê. Tudo que eu construí vem do câmera privê. E eu acho que todo o trabalho que você se entrega e faz com amor, você recebe a altura. Entende? Então, quando você faz algo verdadeiro e que você sente que você está fazendo bem, as pessoas vão reconhecer isso, vão valorizar. Então, eu acho que você não pode se contentar com o mínimo. Você tem que se contentar com o máximo que você pode ter. E, principalmente, fazer. Faça o máximo pra si, né? Porque isso é algo que você tem que fazer antes de tudo pra si mesma. Aí as pessoas vão reconhecer o que você está fazendo ali. Ganha. Ganha. Dá pra ganhar. De qualquer jeito. Nada que você fizer de qualquer jeito vai dar certo, né? Exatamente. Vai ser o máximo. E se você pudesse deixar uma dica aqui pras outras cangueus, ou pro pessoal que ainda não sabe o que é queiming, o que você falaria? Ah, pra você se amar antes de amar o outro e fazer tudo pelo seu amor próprio. Isso eu falo pelas cangueus, porque quando você se ama e faz algo por amor, você vai olhar o resultado e falar, pô, isso é muito massa, entendeu? Olha que orgulho que eu tenho. E sobre as pessoas que estão fora do cangue, valorize quem está ali, porque é uma pessoa batalhando pela vida tanto quanto qualquer um trabalhador honesto, sabe? Aprecie, e se quer entrar, vá de cabeça, porque é um ato corajoso e com certeza o futuro vai ser muito massa. Então assim, aproveita, sabe? Porque é uma oportunidade e ó, é joia. Eu também amo. Eu queria agradecer a você pela entrevista, você é muito gente boa, adorei te conhecer. Muito obrigada. Vou deixar o meu perfil aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, e chama o pessoal pra ela te ver na sua sala. Por favor, venham me ver, eu sou a Cristina, galera, eu sou gente boa. Só vim e dê muitas curtidas nesse vídeo, porque tá maravilhoso, eu recomendo. Compartilha, se inscreve no canal, obrigada Cristina pela participação, adorei. Cara, maravilhosa, muito obrigada pela oportunidade, viu? E ó, muitas felicidades pra você e sua vida. Beijo, beijo. Beijo pra todo mundo.